as apresentações. Passamos aqui, passamos então, damos o início à apresentação das propostas, a seguir LAC 23.3 na sua versão 1. O nome da proposta é considerações para declarar uma proposta como abandonada. Então, convidamos Thomas Lynch para subir no cenário, subir aqui no palco e apresentar a sua proposta. Vamos lembrar que ele tem 10 minutos para expor a sua proposta. Muito bem, boa tarde, eu sou Thomas Lynch, vou fazer uma apresentação da proposta que eu tenho, enquanto aparecem, espero os slides aparecerem. A justificativa da proposta é que há muitas propostas que ficam numa espécie... Aí apareceu. Que ficam num... Eu acho que eu pulei um slide. Não. Há propostas que chegam num estado de... Como que não ratificada, não são ratificadas e há um tempo entre esse momento e o momento em que é retirada. E esse tempo tem a ver o que... Ou seja, tem a ver com o que o autor quer. Há estados que são semi-permanentes, ou seja, uma proposta é retirada ou é retirada agora ou é implementada, uma delas. A justificativa é o que eu acabo de dizer, a outra justificação é que os moderadores podem decidir se a proposta deve ser abandonada ou não. Mas o procedimento ainda não ficou claro sobre isso. Outra justificativa é que são todas essas propostas que não alcançaram um consenso. Onde temos quatro propostas que já estão dois anos nesse estado sem alcançar consenso. E uma proposta que está a ponto de chegar a um ano no estado não chegou ao consenso. O que nós propomos então? A ideia é que esta primeira versão é tirar esse texto, eliminar o texto, decidir se uma política deve ser abandonada ou não. Deve-se dizer se decidir se abandonamos ou não uma proposta. O abandono da política é do poder da comunidade também. Vocês podem se... Ou seja, pode haver uma comunicação com os moderadores, talvez... Dez meses depois, a proposta pode chegar então ao estado de abandonada. Aqui vocês têm o QR Code da proposta, para quem quiser ver. Com isso, passaria a ser algo bem simples. A gente tem um cuco. Temos um estado de abandonado, uma proposta de Jordi, que mudou de abandonado para retirado. Abandonado é isso, e retirado é quando o autor decide retirar a proposta. Se for antes de dez meses, o autor decide, bom, eu posso retirá-la ou mandá-la para a lista de discussão. Se for superior a dez meses, igual ou superior a dez meses, não houve comunicação do autor, então ela é automaticamente abandonada. Espero que esta versão nº 1 não chegue a consenso, porque os pontos discutidos na lista foram... Se tem dez ou doze meses, o sistema será automático ou será uma decisão dos moderadores, não sei. Tem uma nova versão que podemos discutir neste espaço e na lista também. Muito obrigada. Muito obrigado, Tomás. Vou convidar agora a Franco Cabreira, do Estado do Saftolatnik, para apresentar a análise de impacto. Cinco minutos. Bom dia. Bom dia. Esta é a análise de impacto da proposta na sua versão 1, feita pela análise, feita pelo staff. Em primeiro lugar, como comentário, achamos oportuna a proposta para delimitar o tempo que uma proposta que não chegou à consenso ou não foi ratificada, fique nesse estado, estado abandonado. Também no ponto 324, quando o autor se refere a uma nova proposta, interpretamos que quer dizer uma nova versão da proposta. Seguindo ponto 3, interpretamos que no caso de que o autor não apresente uma nova versão da proposta em dez meses, os moderadores vão indicar que ela vai passar ao estado de abandonada, independentemente da decisão que o autor tenha manifestado aos moderadores. Em último lugar, entendemos que se essa proposta chega a consenso, será aplicada para as versões a partir de sua ratificação. Em função desses comentários, recomendamos esclarecer o ponto 324, segundo o comentário 2 desta análise de impacto. Finalmente, recomendamos modificar a redação do texto, que diz, não decide apresentar, para que diga, decida não apresentar. Para terminar, observamos que essa proposta não tem impacto em nenhum sistema do LACNI, que teria uma implementação imediata. Isso é tudo, muito obrigado. Muito obrigado, Franco. Começamos agora o tempo de discussão, portanto, pedimos aqui que vocês compartilhem as suas dúvidas ou seus comentários sobre a proposta do Tomás. Aqui temos dois microfones no corredor central, que estiverem conectados no Zoom. Procurem o botão de painel de perguntas e respostas, ou Q&A, e ponham lá a sua dúvida ou comentário. Também tem a opção de levantar a mão no Zoom para pedir o microfone, e vamos habilitar o microfone para vocês. Cada pergunta tem até dois minutos para que seja formulada, e até dois minutos para ser respondida pelo autor. Vamos cronometrar os tempos de cada intervenção no microfone, para poder terminar a tempo. Lembramos que temos tradução simultânea, portanto, pedimos que falem devagar e no seu idioma natal. Você está me tapando, eu não estou vendo. Eu tenho uma proposta para isso. Eu comentei como analista, quando essa proposta foi publicada, eu estou de acordo com o espírito da proposta. Realmente, algumas propostas que você comentou que estavam pendentes, muitas delas são minhas, e o motivo pelo qual eu não abandonei, porque eu estou esperando que sejam implementadas. A mudança de proposta, bom, tem a ver com o que se eu decido, se eu tomo a decisão de retirá-la, não analisei isso ainda profundamente, porque aprendi também que é importante deixar as propostas repousando durante um tempo, porque o ambiente está muito quente, então não é o momento. Eu acho que, embora essa pausa de um ano seja curta, retirá-la e apresentá-la dois anos depois, eu acho que é mais trabalho, mas às vezes é conveniente. Então, eu fui um dos que fez o comentário sobre que o tempo deve ser de um ano completo, dois ciclos completos de fórum público, mas acho que deve ser automático, não faz sentido que os moderadores tenham que pensá-lo, porque isso acontece também dessa maneira em outros registros. Acredito que a redação não é a melhor, eu gosto mais do que você incluiu na versão 2. Eu não apoiaria esta proposta agora, apesar de estar de acordo com o seu espírito. E como comentei antes, há alguma coisa na redação 2 que pode ser melhorada, porque pode gerar alguma confusão. Muito obrigada, Jordi. A verdade é que é uma proposta da sua versão 1 que foi apoiada, sem uma correção, é muito difícil que aconteça. Muito obrigada pelos seus comentários. Wesley Correa, da Telecom ESP Solutions, também conhecido com o Jordi, estou de acordo com o espírito da proposta. E acho que fazer com que uma proposta continue em stand-by, ou não sei nem em que lugar, ou em que estado, só faria gerar mais, só causaria, geraria mais trabalho para os moderadores, inclusive para o staff. Então, estou de acordo com o espírito da proposta, e como fiz o comentário na lista de políticas, acho também que o preço de 12 meses é bom para cumprir dois ciclos completos de fórum público. Muito obrigada, Wesley. A questão dos 10 meses era apenas para aqueles que têm problema, tem algum toque, como todos os que estão aqui, não comecemos a discutir. Comecemos a discutir, mas é válido que haja duas apresentações, dois fóruns públicos. Isso são 12 meses, 10 meses não chega. Então, eu gosto mais desse prazo. Aquele que tem, que está usando essa camiseta, legal. Que boa camiseta, essa linda camiseta, um amigo me deu. Ariel, sou de algum lugar. Eu queria trazer aqui uma nota diferente, colorida. Engraçada. No fono anterior, eu apresentei junto com outra pessoa uma proposta que não saiu, não chegou ao consenso. Porque não houve interesse da comunidade. Esse foi o resultado do consenso. Esse foi o resultado, pelo menos, não houve comentários. Eu achei que estava muito boa. Acho que há questões que têm que estar no manual sobre os ruas do DNS no IPv6. e acho que é muito lógico que o autor diga bom, não houve comentários. Então, hoje, neste momento, não, a comunidade não está interessada neste ano, neste mês, neste semestre, etc., a discutir sobre este tema. Imediatamente, considerar a proposta como retirada, abandonada, ou como seja que for o nome que é adotado nesse momento. E também tirar a questão administrativa no meio para que não fique aí boiando no meio das políticas. Então, seria bom que o autor ouvisse a comunidade e levasse isso em conta. A comunidade não disse nada? Bom, não interessa. Então, simplesmente, retiram a proposta e já está. Ninguém morre se essa política não sair, essa proposta não sair, perdão. Mas é simplesmente para limpar o sistema. A ideia é limpar o sistema, tirar aquelas coisas que podem confundir as pessoas. Reiteremos, antes de continuar, que aqueles que estiverem conectados no Zoom, vocês têm o painel de Q&A para usar ou podem também levantar a mão? Ainda não temos nenhuma pergunta? Fernando? Dois minutos. Em primeiro lugar, de onde pôr comprar uma remera dessas? Eu comparto o espírito da proposta. É uma boa proposta. Por um tema de procedimentos, não me posso declarar favor, porque há uma segunda versão. Então, para a segunda versão, também estou de acordo que seja melhor 12 meses para cumplir dois ciclos de foro. Porque às vezes o autor pode optar para não apresentar uma proposta no próximo foro, mas pode ser que quiera hacerlo no próximo foro. Então, lhe queda uma chance de fazer isso. Em quanto ao abandono automático, não. Penso que é melhor que os moderadores façam a solicitação da CNIC para o abandono da proposta e que não seja automático nesse momento. Aproveito o comentário de Ariel. Não sei se entendem bem o que eu quero dizer sobre a possibilidade de que os moderadores não ponham uma proposta para discussão se entende que a comunidade não está interessada em discutir. Isso é algo complicado. Porque como é que o moderador vai fazer esse análise, ou seja, baseando-se na quantidade de mails, ou não. Não é isso. Então, não entendi. Essa é outra proposta. Ah, ok. Entendo, entendo. Então, é isso. Então, estou em contra e espero a versão 2. Graças. Obrigado, Fernando. Tem dias que eu levanto e estou 55% a favor de que seja automático e 49,5% de que sejamos moderadores. no dia seguinte é um mudo de ideia. Isso a gente pode conversar. Especialmente sobre o impacto que ele tem no sistema do LACNIC. Se os moderadores resolverem, chamam Franco ou Mariela, abandonam e pronto. Caso contrário, temos que alterar todo o sistema do LACNIC. Douglas, com a palavra. Olá, eu vim aqui basicamente para não perder a oportunidade para não perder a oportunidade de dizer que estou de acordo com o Frediane e com o Jorginho. Não vai acontecer tão frequentemente, então, só para dizer que eu estou concordando com eles também. Mas eu confesso que eu fiquei com uma dúvida sobre a definição de quando começa a contar o tempo de 10 ou 12 meses. se é do tempo da efetiva apresentação da proposta, do tempo do último contato do autor sobre aquela proposta, de quando que conta a data? Desde o último contato, desde a apresentação, desde quando? Desde o dia que passa a não consenso. Desde o dia que os moderadores não têm consenso, no sistema se passa a não consenso, ou quando o diretor, também está em caso de que o diretor não ratifique uma proposta e isso está lá na maior da defesa e pode automaticamente a discussão ou se queda nesse estado para discussão ou fica no estado de não ratificado. Como o Fernando falou, também não posso declarar favorável porque vai vir outra, mas eu acho que talvez algum ajuste no sentido de deixar isso bem explícito. A partir da data em que isto ocorreu, conta-se 10, 12, sei lá quantos meses quiserem. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Será que eu posso acrescentar uma coisa, Tomás? Você me dá licença? Eu acho que a proposta do Tomás até fala dez meses seguintes depois da proposta não ter sido consensuada ou ratificada. Então, ratificação, se faz uma data determinada, eu acho que está claro na proposta. Sempre pode melhorar. mas queria esclarecer isso ao Douglas que o Douglas que a proposta sim assinala isso. Não tem mais perguntas, comentários do Zoom, Franco. Então, vamos considerar encerrado o processo de discussão. Muito obrigado, Tomás, por estar aqui explicando. Bom, como referimos, agora vamos medir a temperatura da sala para levar em conta na hora de medir o consenso. Queremos lembrá-los de que mesmo que a ferramenta do Zoom que vai aparecer assinala que é uma votação, isso aqui não é uma votação, é apenas uma medição da temperatura na sala. O resultado não assinala que a proposta passou ao consenso. Ele é avaliado com os comentários do fórum e vai ser avaliado a sinalista também. Isso não é um processo de votação. Vamos fazer a sondagem da aceitação aqui. O staff do LACNIC vai nos dar uma força aqui, assinalem quando estiverem prontos. Estamos prontos. Vamos ver aqui na sala e no Zoom está pronto? Muito bem. então as pessoas que estejam que concordem com esta proposta levantem a mão e mantenham-na levantada. o staff e confirma por gentileza e concluíram. Podem bastar a mão. as pessoas que são contra a proposta levantem a mão por gentileza e mantenham a mão levantada. acho que podem já baixar